Hoje iremos acompanhar as emoções de Paris Saint-Germain e Olympique Marseille. Começa a partida, rolou o melão. Este jogo é muito mais que uma simples partida de futebol. O primeiro empate neste clássico aconteceu em 971, com o Marseille ganhando de 4 a 2. Pierre é o Bamiante. Olha que bola metida para o... Compreta essa bola enfiada por baixo. Meteu o Bicunelo molhando. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Sensacional! Vai na samba! Vai na samba! Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Contra-ataque precioso. É, rapaziada! Na hora que parecia que tava tudo certinho, ele foi lá e guardou. Ha, 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 ha! Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu, conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Está dado aí o primeiro golpe. Tá certo, tá certo. Produção dificulta, defesa, empaulada, maestro. Olha aqui que atingiu, tirou sem sujar o avetar. Ô, bonitão, presta um pouco mais de atenção na hora do lateral. Ela tá balançando com o esqueleto errado, hein? Que bolaça metida ali pela ponta. É esperteu esse moleque, hein? Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Que bola, doutrina na ponta, hein? Vai pro... Mete a testa nela! Vieira é o Bamiante. Olha aqui, dona jogada do Batonha. Agora é que o jogo vai pegar fogo. Agora tá tudo igual de novo. Uma bola cheia de malandragem. Que lindo gol. Quando esse cara chuta de longe, a bola vem toda torta. Não tem jeito pro goleiro. Um gol de empate, eles voltaram pro jogo. Precisa saber se eles vão tentar a virada. Pra quem será que ele vai dar essa bola, hein? Agora eu vou dizer uma coisa. Balançar por tigão é contato, malandro. Foi falta não. Foi falta não. Toca o rolo. Toca o rolo. O Mano meteu uma pinta ao final da primeira etapa. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo pra essa equipe. Manter esse foco, essa bola pra buscar a vitória. Um a um no placar. A coisa está equilibrada aqui. Está valendo. Começou o segundo tempo. Paris Saint-Germain jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Tem esse pequeno detalhe que é o gol. Tá jogando direitinho. Jogaram a bola ali, na direção da cozinha do adversário. E ele é o pamiante. Olha só de onde ele mandou pro pagode. Cara, quer resolver tudo soltinho? Vai jogar tênis, malandro. Vai malar, vai lá, vai lá. Cansou ali pertinho da bandeirinha. Jogou a bola lá na ponta. Bateu na criança. Mandou pra fora do gol. A jogada por dentro foi ótima. Faltou só uma conclusão do mesmo nível. Faltou. 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 Foi dali mesmo Já atrasou na tua criança Agora eu vou dizer uma coisa Mas esse futebol é contato, malandro Foi falta não, foi falta não Toca o rolo, toca o rolo Olha como a bola se vai juntar daí Uma defesa sensacional Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Fui dali mesmo Na prazona do Agrião Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Meteu a bola pro cara correr Gostei Gostei dessa bola enfiada Espeta Olho na lança O time virou Agora o importante é a final do Santos Oh professor Do jeito que você tava aí Até minha sobra fazia Olha Silvio Em absoluto respeito ao time que tomou o gol Não vou falar nada Porque a imagem é muito clara Eles conseguiram que houve batalha Esse é um time que não desiste nunca O jogo só acaba quando termina pra eles Passou maravilha pelo ar Procura alguém pra soltar a bola Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Paris Saint-Germain Entrou em campo pra vencer desde o início do jogo O clássico é assim Acaba igualando os desiguais E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe E é isso aí moçada O que temos para esta noite